Sem dúvida, acho que o mais importante é a ferramenta que este perro é para o homem do campo. Nós outros fazemos demonstrações em feiras como esta, porque sempre é uma oportunidade para poder mostrar. Somos de Brasil, treinamos perros e estamos aqui na Patagônia visitando instâncias, mostrando para as pessoas como treinar e como manejar esses perros com o rebanho. A que idade aproximadamente dos animalitos se os começa a educar, se os começa a treinar? Na verdade, o mais importante é a seleção genética, porque este perro quando nasce já tem os instintos, porque trouxe de sua genética. Nós não conseguimos convencer o perro a ir ao rebanho. E depois, entre 3 e 4 meses, eles já se interessam pelo rebanho. E a partir do momento que se interessam pelo rebanho, temos que começar a treinar, porque senão vão se interessar por outra coisa. Na verdade, a princípio, treinamos com uma pressão menor e uma dificuldade também menor, de rebanho mais adequado para trabalhar com os cachorros. A Patagônia, para mim, de toda a Sudamérica, é o lugar mais apropriado para trabalhar com esse tipo de perro, porque temos aqui uns rebanhos muito grandes, rebanhos de 5.000, 8.000, 15.000, 20.000 ovejas. E esses perros são uma ferramenta para trabalhar. Na verdade, as pessoas vivem das ovejas, mas muitos não sabem manejá-las. O importante, principalmente para trabalhar com esse tipo de perro, que como não ladram, trabalham com força na mirada, vão causar menos estresse no rebanho. Então, o que queremos é manejar todo o rebanho sem causar estresse. Vemos que usam uma espécie de silbato, um ruído que são especiales para eles. Como funciona isso? Sim, na verdade, como falei, eles fazem os movimentos porque querem fazer, porque trouxeram esses instintos de sua genética. Depois, começamos a permitir que façam os movimentos e colocamos nomes a esses movimentos. Depois que colocamos nomes aos movimentos, também colocamos os silbatos para trabalhar a distância. Então, numa distância mais curta, utilizamos o comando de voz. E numa distância mais larga, utilizamos os silbatos. Obrigado. Obrigado.